Eu vou apresentar hoje para você o Elunda Mari Hotel, que está situado em Creta, a maior das ilhas gregas e o berço da civilização mediterrânea inicial. É um mundo próprio e um lugar do fascínio único. Pintores e poetas foram inspirados por seu cenário magnífico e variado, o caráter distintivo de seu povo e seus impressionantes restos arqueológicos, que datam de diferentes períodos de sua história, palácios minoenses, igrejas bizantinas e castelos venezianos. A paisagem em si é uma combinação de montanhas acidentadas, prados, rúdulos, vinhas, laranjais, ruínas esquecidas e capelas isoladas nas partes de montanhas de Creta. Mas onde quer que você perambule, você estará sempre a vista do mar azul brilhante, com suas belas praias, baías e vilas piscatórias encantadoras. O posto mais meridional da Europa, Creta, tem um clima suave e excepcionalmente seco, com vento predominante no norte, o Meitern, que traz uma brisa fresca nos dias quentes de verão. A região de Aios Nicolaus, onde o hotel está situado, fica na costa do nordeste da ilha, com vista para a bela baía de Mirabello. É um excelente ponto de partida para o turismo. Então, bem-vindo ao Hotel Ilum da Mare, o único hotel de Creta, Relê e Chateau. Para os cretenses, a preservação da natureza é essencial e eles fazem com que os hotéis mantenham essa preservação. Eles não permitem que os hotéis poluem visualmente. Então, alguns hotéis, por exemplo, como este, utilizam as pedras para que fique muito similar com a natureza e que não haja a agressão da poluição visual. O Sr. Spiros Cocotos, proprietário do hotel que é designer e arquiteto em profissão, criou várias propriedades únicas antes de criar sua joia favorita Ilum da Mare Hotel, em 1982, pelo qual introduziu um novo conceito, piscinas privadas para cada um dos bangalôs do hotel. projetado com respeito pelas tradições arquitetônicas da terra, o Ilum da Mare Hotel foi um sucesso instantâneo. Eu vou apresentar a Emiliana, que trabalha aqui no Hotel Ilum da Mare, que me convidou para passar o dia para conhecer esse charmoso hotel. A única propriedade de Relê e Chateau em Creta. É um dos hotéis mais diferenciados e históricos da Ilha de Creta. Emiliana é a minha melhor amiga, minha irmã, aqui na Ilha de Creta. Eu disse que você é como minha irmã aqui, minha melhor amiga. Obrigada! Então, Emiliana... Oi! Vamos falar um pouco sobre o hotel e vamos falar sobre como a vida em Creta está em Creta. Ok, estamos aqui agora no Hotel Ilum da Mare, na Creta. O Hotel Ilum da Mare, é o chateau hotel, é um bonito lugar. Adriana vai te mostrar como é aqui, e este hotel vai ter cerca de 40 anos, cerca de 35, 40 anos. É muito famoso. O hotel vai ter cerca de todos os hotéis, do Austrália, do Canadá, do Brasil, do São Paulo. E também há muitos princes, muitos princes, muitos lords da família, da Inglaterra. É muito, muito rico. O hotel é um dos melhores em Creta? Sim, e o chateau também. É um hotel em um chateau. Sim, ótimo. Conte-me, Emiliana, como foi a sua vida? Você veio muito jovem para viver em Creta, certo? Sim, estou quase 23 anos. Estou quase 22 anos, quase 23 anos. Estou muito jovem aqui. Estou casado com meu irmão, que é de Creta. Eu tenho dois filhos. E agora estamos no hotel Lundamare. Eu falo com você, Madrinha. E a vida em Creta é maravilhosa. Primeiro, nós temos muito bom weather, todo ano. Bom comida. Bom comida, claro. Sim, claro. E as pessoas aqui, as gregas, é muito bom. É muito bom. É muito agradável. É muito amigável. E eu acho que toda a vida é muito bom. Muito obrigado. Por favor. Madrinha. Então... Dê-me cinco. E no próximo ano, novamente. Ok. Todos os bangalôs estão equipados com piscinas particulares. O restaurante Mood Old Mill com cozinha gourmet grega. O charme e o caráter do hotel são evidentes para qualquer pessoa que passeie por um encantador hotel e a costa escarpada, com as muitas enseadas particulares, planaltos e linda praia arenosa. O grupo Relais et Chateau é conhecido por seus rigorosos padrões de admissão. Além de instalações de luxos, os membros devem ter características especiais que os distinguem de hotéis de cadeia. A maioria deles são marcos históricos, como castelos, casas, senhorais ou moradias em ambientes idílicos e que ofereçam uma cozinha também requintada. E, deem, é um lado lingüístico, casas e os membros devem ter certeza. Mas, por aí, acima de todo mundo, seja... Que tal, dê que a gente não vai ter certeza e assume que você pode estar ativado o seu lugar em mim manto. As propósito de confiço, a gente não vai ter certeza. E, deem, é o que esse lado é... E a rainha, é o que você vai ter certeza! E, deem, o que você vai ter certeza! E, deem! O que você vai ter certeza. E, deem, é o que você vai ter certeza! A Igreja Ortodoxa é uma comunhão de igrejas cristãs autocéfalas, herdeiras da cristandade do Império Bizantino, que reconhece o primado de honra do patriarca ecumênico de Constantinopola, desde que a sede de Roma deixou de comungar com a Ortodoxia Oriental. Essa é a capelinha do hotel, muito charmosa, todas elas aqui em Greta ou Grécia, são tipicamente branquinhas, eles são extremamente tradicionais. Reivindicam ser a mesma instituição anunciada por Jesus, considerando seus líderes sucessores os apóstolos. E levam a religião muito a sério. Recentemente ocorreu um episódio com os ingleses muito particular. Passou a ser fashion casar na Grécia. O custo acaba sendo muito menor, você vem à praia, você já tem a sua lua de mel, todo mundo se diverte e é diferente. Os casamentos acontecem sempre na frente da igreja. E um casal inglês, em Rodos, não aqui na ilha de Greta, fez fotos sensuais na frente da igreja e publicou. E isso ofendeu, os ortodoxos não aceitaram. E o padre, que celebrou a cerimônia em Rodos, um dos lugares mais famosos para se casar, tem casamentos agendados até 2021, cancelou todos da Inglaterra. Disse ele que foi uma choradeira, que andaram ligando, mas que ele está aguardando o pedido de desculpas do casal, pois não é aceitável. Como disse o padre, que está certo. Eles não vão na frente da igreja protestante ou católica ou mesmo na frente de um centro islâmico fazer fotos sensuais. Então não é aceitável, inadmissível o comportamento do casal inglês. Então não é aceitável, inadmissível o casal inglês. Então não é aceitável, inadmissível o casal inglês. Então não é aceitável, inadmissível o casal inglês. Então não é aceitável, inadmissível. Obrigado. Eu sou Adriana Barros, jornalista para o canal Mil Faces no Mundo, aqui em Creta, em Elunda Mare. Para você!